Não existe outro Deus a que podemos invocar, não existe outro Deus a que podemos amar, surgir e chorar, não existe outro Deus a que podemos reenvolver, portar as nossas glúdes, as nossas alunias, não existe outro Deus a que podemos obter a resposta. Há Deus por aí que clama e não tem resposta. Há Deus por aí que pega, reza e não tem resposta. Mas o Senhor não, o Senhor é diferente. Não é Deus na terra, no céu e no mal. E tudo aquilo que temos que amar o Senhor, que temos respondido. A senhora diz que quando tu fica em silêncio, eu acredito muito mais que o Senhor está preparando o nosso coração para executar as nossas decisões. Senhor, em nome de Jesus, nós me pegamos a eleição desse cavalo de tuas mãos, essa teoria de tuas mãos, cada companheiro desse ministério de tuas mãos, pastura essa casa, pastura dessa casa, Senhor. Senhor, 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 estamos diante da tua presença e que o teu nome seja glorificado. Senhor Deus, nós oramos nessa tarde de joelho dobrado porque acreditamos que o Senhor é Deus de milagre o Senhor é Deus de providência o Senhor é Deus que pode abrir porta onde não existe parede nós acreditamos que o Senhor pode infinitamente mais do que pedimos ou pensamos fica conosco o eterno não a parte de nós o teu Espírito não nos lance fora da tua presença ó Deus, nós estamos clamando ao Senhor porque o Senhor é bom tu é ontem, hoje e será eternamente por isso ó Deus, tome a primazia dessa reunião cura, salva, liberta, batiza com teu Espírito Santo salve almas nesse lugar renove, restaura, levanta, sustenta a tua igreja para a glória do teu nome nos dê um culto à tarde abençoado Senhor, use teu filho que irá ministrar a tua palavra nessa tarde pastor Valdeci Senhor, use teu filho que seja como canal de bênção para a tua igreja fale ao nosso coração mediante a tua palavra é o que nós te oramos e pedimos no nome de Jesus aquele que vive e reina para todo sempre amém e amém amado Deus eterno Pai, Senhor misericordioso graças te damos Senhor por esse dia que tu nos concedeste pela saúde, pelo alimento meu Pai te agradecemos Pai pela oportunidade Pai de estar na tua casa meu Pai para te louvar, para te engrandecer Pai querido Deus neste momento Pai a Deus em que Pai querido o propósito Pai amado teu filho Pastor Jairo Pai em Senhor está Senhor a Deus ministrando Senhor na hora nona Pai ah Jesus querido traz Pai as pessoas Pai que estão necessitando Senhor de oração, de intercessão ah Deus de cura, de libertação ah meu Pai querido aqui Senhor foi aberta Pai esse momento Pai querido momento Pai de petição diante de ti Pai amado e por isso Pai querido nós te pedimos Pai entra com providência na minha família meu Pai, na minha esposa, nos meus filhos na minha filha, na minha netinha Deus entra Senhor nesta tarde Pai amado com providência Pai em toda a minha família Pai te entrego Pai a tua igreja cada irmão cada irmão Pai querido cada um Senhor que está passando com problema necessidade meu Pai amado ainda entregamos nas tuas mãos a vida Pai amado a tua filha Teuvina meu Pai ah Deus nós não sabemos para os problemas que estão acontecendo na vida da tua filha Pai mas nesta tarde em nome de Jesus Pai tu é Deus Senhor tu pode estar entrando com providência nesta tarde na vida da tua filha Pai ah Deus acalma o coração da tua filha Ana Cristina Pai amado de toda a sua família meu Pai da eles Pai aumenta cada vez mais a fé Pai amado te entregamos a vida Pai do teu filho Márcio também nas tuas mãos meu Pai a sua mãe também Pai amado ah Deus entregamos nas tuas mãos nesta tarde em nome de nosso amado Jesus Cristo Pai Deus querido Deus eterno ainda Pai te entregamos Pai querido a vida Pai celestial da família Pai do teu filho Edgar meu Pai que está assim com esses resfriados a vida da Andréa a Deus toda a sua família Pai ah Jesus querido a tua igreja aclamando Pai pelo teu filho pela tua serva Pai nós entregamos nas tuas mãos Pai nesta tarde em nome de Jesus Pai Deus querido Deus eterno Deus misericordioso também Pai amado te entregamos Pai os pedidos do grupo Pai cada irmão cada irmã Pai querido que pediram ali Pai que estão clamando Pai ah Deus por uma necessidade por uma porta de emprego ah Deus contempla Pai nesta tarde em nome de nosso amado Jesus Cristo Pai que entregamos nas tuas mãos Pai amado ainda Pai querido a vida do pastor Alexandre sua esposa seu filhinho sua filhinha entregamos Pai também nas tuas mãos Pai amado a vida Pai do nosso bispo Paulo Rangel entregamos Pai nas tuas mãos também Pai amado a vida do nosso SD de Naldo Breves Deus toma todos nas tuas mãos nesta tarde em nome de Jesus Pai toma esta rua toma este bairro Pai querido toma esta cidade toma este estado toma este país toma o nosso presidente da república toma Senhor todos os governadores Pai em nome de Jesus Pai vai quebrando todas as cadeias Pai adeus se existe algo Pai que está atrapalhando Pai oh Deus este trabalho meu Pai ah Jesus querido envia os teus anjos com a espada desembaiada meu Pai adeus para que tudo seja realizado conforme a tua vontade Pai fica conosco Pai nos abençoa nos dá uma tarde Senhor na tua presença em nome de Jesus amém e amém Glória a Deus meus irmãos a par do Senhor louvar a Deus com o indato cristão e no dia número 155 155 nós iremos louvar a Deus Glória a Jesus Glória a Deus Imploramos nosso salvador Teu poder Teu poder Teu poder Divinal Poder Renovador Teu poder Teu poder Teu poder Bendita promessa fraternal Vem encher Vem encher Nos de real valor Dobrando o poder Excelencial Teu poder Teu poder Teu poder Com o óleo se vem nos ungir Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Pai seleto Te faz nos fluir Teu poder Teu poder Teu poder Teu poder Tu já prometi derromar Teu poder 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 E de todas as manchas nos limpar, meu poder, meu poder, meu poder. Até se eu fio ao Senhor, pade ouve e dote respeitar, nós te suplicamos com fervor, meu poder, meu poder, meu poder. Como a brisa que irá assoprar, meu poder, meu poder, meu poder. E de todas as manchas nos limpar, meu poder, meu poder, meu poder. Até se eu fio ao Senhor, pade ouve e dote respeitar, nós te suplicamos com fervor, meu poder, meu poder, meu poder. Como a brisa que irá assoprar, meu poder, meu poder, meu poder. Deus bendito em tesouro lugar, teu poder, teu poder, teu poder. Perene em doce caminhão, quero aqui contigo, Pai, gozar. Depressa, com fervor, meu poder, meu poder, meu poder. Depressa, luz encha o coração, com poder, com poder, com poder. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fala com tua bondade, fica aos pés de mim. Meu coração aberto está para tua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo para te servir. Fala-me suavemente em ti. Fala com muito amor. Vem sendo paz e livre de edipô. Fala-me cada dia, sempre eterno tom. Som, ouvido a voz eu quero. Som, para teu fim nos fala. E no caminho bom, pelas bondades os guia. Glória a Deus. Eloição, em quantos santos, Deus, 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 Deus. Gê, eu consagrar assim para tua vida dar. Obedecendo a Cristo, reconferrou o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor Vem sendo para sempre, livre de Edipô Fala-me cada dia, sempre eterno dom Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som Para teus filhos fala, e no caminho bom Pelas bondades os guia, e a ver de um santo dom Querem eu consagrar assim, para sua vida dar Obedecendo a Cristo, e confirmou o amar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vem sendo para sempre, livre de Edipô Fala-me cada dia, sempre eterno dom Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som Como no tempo antigo, tu revelaste a lei Mostra-me a tua bondade, e a tua santa greia Deixa-me glória, assim, quero a ti louvar Cantar alegremente, e sempre te honrar Fala-me suavemente, fala com muito amor Vem sendo para sempre, livre de Edipô Fala-me suavemente, fala com muito amor Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som Aleluia Aleluia Vinte e oito, hino de número vinte e oito Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Andas carregado De tristeza e dor Sem nenhum auxílio Nenhum salvador Ouvi a mensagem De teu bom Jesus E tem mais coragem Leva a tua cruz Deus vai te guiar Quando as fodes, mão Pode descansar Na tripulação Seja tua vida Vivo de pesar E em tristeza lida Deus vai te guiar Toda carga porque Ele quer levar Almas dolorida Ouve o teu falar Senda espinhosa Ele já andou Ele já andou Em tristeza lida E em tristeza lida Jesus vai te guiar Jesus vai te guiar Deus vai te guiar Se estás tentado Deus te ajudará Sempre confiando Sempre confiando Te libertará Te libertará As brisadas Seguem Do teu salvador Deus vai te guiar 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 Quando as fodes, mão Pode descansar Da tripulação Da tripulação Da tripulação Seja tua vida Vivo de pesar Em tristeza lida Deus vai te guiar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Com tuas mãos Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou o salvador Que não me atreva A dar nenhum sopaço Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Com tuas mãos Com tuas mãos Segura bem a minha É mais e mais Unido a ti Jesus Oh, traz-me Que nunca me desvie É de ti Senhor A minha vida A minha vida é luz Com tuas mãos Segura bem a minha É de ti Senhor É de ti Senhor A minha vida é luz Com tuas mãos Com tuas mãos Segura bem a minha E pelo mundo Quiseste atravessar Com tuas mãos Com tuas mãos Segura bem a minha E pela morte E pela morte E pela morte E triunfar Quando voltar A este céu rompendo Segura bem Segura bem a minha mão Meu Senhor E meu Jesus Oh, leva-me contigo Para onde voze Teu eterno amor Aleluia 476 Logo após Irmã Samira Com uma palavra Emocional 476 Glória a Deus Enquanto para Jericó Enquanto para Jericó O bom Jesus Passava O cego Filho de Jacó De Jacó Sem se cançar Plamava Jesus Oh, filho de Davi Filho de Davi Em compaixão Dê-me Senhor Dê-me Senhor Dê-me Senhor Oh, filho de Davi Atendo o meu Clamo A multidão A multidão Vendo clamar Vendo clamar Vendo clamar Se quieto lhe dizia Mas ele Mas ele sem a escuta Mas forte repetia Mas forte repetia Filho de Davi Jesus Oh, filho de Davi Filho de Davi Davi, tem compaixão de mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atendo o meu clamor, Jesus, então, mandou-nos amar, o cego que gritava, e veio logo, sem tardar, sem tardar, mas ainda assim, clamava, Filho de Davi, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor, Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça, então, Jesus me respondeu, me respondeu, vai a tua fé, te salvou, te salvou, e logo viu o batimeu, e o bom Jesus louvou, Jesus, ó filho de Davi, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor, Jesus, ó filho de Davi, Jesus, ó filho de Davi, despediu, Jesus, eu quero hoje, 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 eu quero ver hoje o teu poder e graça, Então Jesus lhe respondeu, lhe respondeu Vai a tua fé, te salvou, te salvou Eu logo vi o bate meu, e então Jesus louvou Filho de Davi, Jesus é o filho de Davi Filho de Davi, tem compaixão De mim Senhor, Jesus é o filho Atenta o meu clamor Oh glória a Jesus Angelista Samira Palavra devocional Oh glória a Deus Jesus está na casa, viu irmãos Louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Graça e paz Louvado seja Deus Toda honra, toda glória seja o nome santo do Senhor neste lugar O agir de Deus é lindo Embora que recebemos agora há pouco uma notícia triste Mas tudo é para a honra e glória no nome santo do Senhor A vontade é do Senhor A nossa mãe da nossa irmã, a irmã Cristina acabou de falecer Mas o Senhor sabe de todas as coisas A vontade é dele, não é a nossa Ele colheu para os braços dele Ela estava sofrendo bastante, já em coma há dias, entubada Mas o Senhor fez a sua vontade O coração treme Porque sabemos que quando nós perdemos um ente querido é muito triste E uma irmã em Cristo Jesus Eu quero deixar aqui para a igreja em salmos primeiro Assim quando eu cheguei, o Senhor falou muito esse salmo em meu coração Como na terça-feira também falou neste lugar Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos índios Nem se detém no caminho dos pecadores Nem se assenta na roda dos caminhecedores Antes o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Ele é como a árvore plantada junto à corrente de água Que no devido tempo dá o seu fruto E cujas folhade não murcha E tudo quanto ele faz será bem sucedido Os ímpios não são assim São, porém, como uma palha que o vento despeça Pois isso, os perversos não prevalecerão no juízo Nem os pecados, os pecadores na congregação dos justos Pois o Senhor conhece o caminho dos justos Mas o caminho dos ímpios perecerá Amém? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Eu quero deixar essa palavra para a igreja Que possa estar meditando, irmão Porque nós, quando nós estamos em Cristo Jesus Deus cuida da gente Quando nós buscamos Ele em Espírito e em verdade Deus cuida da gente com carinho, irmão Então que nós possamos estar sempre olhando para o alvo Jesus Jesus voltará, está à porta Então vamos ficar ligados no Senhor E deixar que o Espírito Santo de Deus fala em cada dia em nossas vidas Amém? Mesmo que as lutas surjam em meu caminhar Eu os problemas me atingirem Tentando tirar toda a paz Toda luz me afastar Me afastar de Jesus Acima da tempestade Jesus é maior Em meio a um perigo Não me deixa só Nada vai me afastar Nada vai me afastar do teu amor Pode vir a tempestade o que for Nada vai me afastar de ti Meu Salvador Pode o vento soprar Que eu estarei de pé O mar se levantar Eu uso a minha fé E todo poderoso Vem me socorrer Porque em duas mãos Está todo poder Pode o mar se abrir Pra que eu possa passar Aquele vento forte Ele vai cessar Ele é o Deus de ontem E sempre será Pode falhar o homem Mas Deus não falhará Pode o vento soprar Que eu estarei de pé O mar se levantar O todo poderoso O todo poderoso Vem me socorrer Porque em duas mãos Está todo poder Pode o mar se abrir Pra que eu possa passar Aquele vento forte Ele vai cessar Ele é o Deus de ontem E sempre será Pode falhar o homem Mas Deus não falhará Mesmo que as lutas surjam Em meu caminhar Os problemas me afligirem Tentando tirar Toda a paz Toda a luz Me afastar De Jesus Sima na tempestade Jesus é maior Em meio ao perigo Não me deixa só Nada vai me afastar Do teu amor Pode vir a tempestade E o que for Nada vai me afastar De ti Meu Salvador Pode o vento soprar Que eu estarei de pé O mar se levantar Eu uso a minha fé E o todo poderoso Vem me socorrer Porque em tuas mãos Está todo poder Pode o mar se abrir Pra que eu possa passar Aquele vento forte Ele vai cessar Ele é o Deus de ontem E sempre será Pode falhar o homem Meu Deus não falhará Pode falhar o homem Mas Deus não falhará Pode falhar o homem Mas Deus não falhará Imutável Delema, Sarai, Toma Imutável Esse Deus é imutável Oh, glória Ele foi ontem É hoje E será eternamente Ainda que fôssemos infiéis Oh, glória Ele permanece fiel Para conosco Tu és fiel Senhor Eu sei que tu és Fiel Tu és fiel Eu sei que tu és Fiel E ainda que eu não E ainda que eu não Que permaneces assim Fiel Meu Deus fiel A mim Fiel Senhor, meu Deus Fiel Você pode dizer isso? Tu és fiel Cante Eu sei Isso abre a boca e seja grato a Ele, vai Tu és fiel Eu sei que Tu és fiel E ainda que Permaneces assim Fiel Jesus é fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus Você pode aplaudir a Deus? Fiel, irmãos Hoje de manhã Eu levanto muito cedo Às 13h20 Já estava trabalhando hoje E falei algo com Deus Logo à tarde Ele me surpreende Terminei meu trabalho Era 11h30 Para meio dia Meio um banho Comi alguma coisa E deixei para descansar Quando acordei Acordei com o telefone Tocando E aquilo que eu tinha questionado Com Deus Pela manhã Deus me respondendo Fiel demais Fiel demais Fiel demais Viu? Demais Por isso, irmãos Eu estou feliz Vieram pessoas Para quebrar pedra Com a gente, né? Ela pôs com a gente Não sei o nome Mas Os irmãos Vieram lá de Ali é a gente pequena, né? Ele, óbvio Fica de pé O nome? O nome é 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 Vilar novo Coisa boa, né? Tem gente de longe, viu, irmãos? Vamos ajudar Apóstolo Valdeci Acabou de chegar E a sua esposa Será O porta-voz de Deus Para a nossa vida hoje Para cá, mano Para frente Traz a esposa para cá Eu quero que você Levante a mão comigo E diga Bendito Bendito É o que vem É o que vem Em nome Do Senhor Diga Bendito É o que vem Em nome Do Senhor Vamos ouvir, né? De Alconise de Vilas Novos Nossa irmã de Vilas Novos Senhora Depois a outra Vem, não me esqueça, não Vou sugar todo mundo hoje Vem pra cá, vou dizer Esposa Vem pra cá Grande A paz do Senhor Para a igreja Amém? Me encontro alegre Na tarde desse dia Uma oportunidade, né? Que o Senhor Agual nos concedeu Está aqui Para louvar E engrandecer O Santo Nome do Senhor Juntamente com a igreja Quero deixar uma palavra No livro de Lucas 7 Lucas 7 Que vai dizer 11 Que vai falar sobre O filho da veúva De Naim Que diz E aconteceu Pouco depois E ele A cidade Chamada Naim E com ele Ia muitos De seus discípulos E uma grande Multidão E quando chegou Perto da porta Da cidade Eis que levava Um defunto Filho de Filho único De sua mãe Que era viúva E com ela Ia uma grande Multidão Da cidade Vendo Ao Senhor Moveu De íntima Compaixão Por ela E disse Não chores E chegando Tocou no esquife E os que levavam Paravam e disse Mancebo Eu te digo Levanta-te E o defunto Se assentou Se começou A falar E entregou A sua mãe Louvado Seja o Santo Nome do Senhor Irmãos É uma passagem Bem interessante Porque vai dizer Que uma mulher Que já era Viúva Ela agora Perde seu Único Filho Né E a Bíblia Vai dizer Que Ela estava Indo Seputar E Jesus Ele estava Entrando Naquela cidade Aquela mãe Ela estava Seputando Creio eu A sua Única esperança Que era Filho Porque uma mulher Naquela época Viúva E sem um filho Homem Assim do lado Era uma mulher Que estava Completamente Perdida Porque naquela época A mulher Ela não tinha os valores Que hoje a mulher tem A mulher Ela não poderia chegar Em muitos lugares Naquela época Também não existia Ainda Pensão Hoje o esposo Ele morre E a mulher Ela não fica Desamparada Porque tem uma pensão A qual ela vai poder Sobreviver Mas naquela época Não Naquela época A mulher Quando perdia o esposo Ela estava perdendo Uma parte grande Daquele que Fazia por ela E ali Quando ela tinha um filho O filho Ele assumia a responsabilidade Agora eu olho Para essa situação E eu vejo Essa mulher Completamente Destruída Desamparada Naquela situação Mas o interessante É que Jesus Ele vem chegando Diante daquela multidão E ele se depara Com aquela multidão Que está saindo Para enterrar Aquele menino Aquele adolescente E Jesus Ele se comove E a Bíblia vai dizer Que Jesus Ele quebra um protocolo E ele vai até ali Ele toca no esquife E ele ressuscita Aquela criança Aquele adolescente Eu quero dizer Eu quero dizer Na tarde desse dia Que Jesus Ele está quebrando O protocolo Por mim E por você Eu quero dizer Para você Que na tarde desse dia Você está sendo Surpreendido Pelo Senhor Porque aquela mulher Porque aquela mulher Para ela A última esperança Dela estava ali Tudo para ela Estava acabado Louvado seja o santo O nome do Senhor Mas Jesus Ele chegou Naquela hora Eu quero dizer Que Jesus Ele nunca chega Atrasado Ele sempre chega Na hora certa E na tarde desse dia Ele quebrou o protocolo E ele está chegando E está dizendo Para você Olha Fique tranquilo Porque hoje Tem surpresa Para você Aqui na casa As palmas louvam o Senhor Eu agradeço a oportunidade Glória a Deus Uma posse dessas palavras Irmãos No nome de Jesus Está conosco Como Maria Da Assembleia de Deus Fique de pé Não é eu Fique de pé Maria Dizem saudar a senhora Levante as mãos para o céu Dizem Bendito É o que vem Em nome Do Senhor Eu já quero ouvir Maria louvando a Deus Com sua oportunidade Dando testemunho Falando de Jesus Vem Maria Logo após Iremos orar Pelos nossos lares Pelas nossas famílias Iremos guerrear Porque fiel É o Senhor Para nós Amém 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 em Gênesis 21, do 14 em diante. Então se levantou Abrão, de madrugada tomou o pão e o ódio de água e deu agar, apondo sobre os ombros dele e também do menino, e despediu ela, e partiu e foi andando errante pelo deserto de Baticeba, consumindo as águas do ódio, colocou o menino debaixo de um dos abústulos e foi e assentou-se em frente dele e pôs distância como de um tiro de arco, pois dizia que eu não veja morrer o menino. Sentando em frente dele, levantou a voz e chorou, ouviu Deus a voz do menino, aleluia, e bradou o anjo de Deus, agar, desde o céu dizendo, que tens agar, não temas, Deus ouviu a voz do rapaz, aleluia, louvado seja Deus. Então Deus está mandando dizer, não temas, eu não sei o que você tem passado, eu não sei de onde tem se levantado o vento, a tempestade, o gigante, mas Deus manda dizer para mim e para você nesta tarde, não temas, porque o nosso Deus está no controle de tudo, amém igreja? E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Quantos acreditam nisso que Deus pode atender a tua súplica nesta tarde? Você acredita nisso? O texto vai dizer, irmã, leu? que agar foi despedida, e ela tomou o caminho do deserto, errante, errantemente pelo deserto, e quando ela chega no deserto e vê a água acabar, o pão acabar, ela pega o menino e bota a distância de um tiro de um arco, a beira da sombra, debaixo da sombra, ele diz, eu vou ficar de longe, para ele não morrer no meu colo, eu deixo ele aqui e fico de longe, esperando ele dar o último suspiro, o respiro, quando ela deixa o menino lá, e fica distante, aproximadamente 60 metros, Bíblia diz que Deus brada do céu, e o menino escuta, o menino atende, mesmo sabendo que Ismael estava com vida, estava desistindo dele, o coração ainda batia, o pulso ainda puçava, mas a mãe está desistindo do filho, eu não sei o que representa o teu Ismael hoje, mas não desista dele, enquanto o coração estiver batendo, ainda tem jeito, enquanto estiver a glória, coração funcionando, pode estar na cachaça, na maconha, na cocaína, na mão da amante, na mão do traficante, preso, mas te tapuzando, é Deus dizendo a você, eu ainda posso solucionar, eu ainda posso salvar, eu ainda posso restituir, você acredita nisso? Deus está dizendo para alguém aqui, não desista do teu Ismael, é vassarão, e o Tiago, a mãe está desistindo do filho, está vivo, está vivo, está ruim, mas está vivo, está com fome, mas está vivo, está com zego, mas está vivo, mas Deus entende, e muda a situação, tem um louvor que diz, que uma lágrima para Deus, é uma frase, e Ele tem o poder de interpretar, e eu acredito piamente nisso, então fique tranquilo, isso ainda tem jeito, esse problema ainda tem solução, esse marido ainda vai tomar vergonha, o teu filho vai tomar jeito, Deus vai arrancar ele de lá, vai trazer para o Deus caminho, porque Ele é Deus, então fique de pé, que nós teremos que orar por família, eu oro pela minha, você ora pela sua, então abre a boca e comece a orar, vai, fecha os olhos e comece a orar, vai, isso, vai orando, vai orando, abre a boca e comece a orar, vai, mas tem o anjo do Senhor na tua porta, ele vai trabalhar no teu lar, tem o anjo do Senhor na tua porta, ele vai trabalhar no teu lar, vai salvar o teu esposo, vai libertar todo teu filho, vai dar vitória para você, vai, abre a porta, deixa o anjo entrar, mas tem o anjo do Senhor na tua porta, e ele vai trabalhar no teu lar, tem o anjo do Senhor na tua porta, ele vai trabalhar no teu lar, vai salvar o teu esposo, vai libertar todo teu filho, vai dar vitória para você, vai abrir a porta, vai abrir a porta, deixa o anjo entrar, vai abrir a porta, deixa o anjo entrar, vai abrir a porta, deixa ele entrar, ele vai trabalhar lá dentro do teu lar, vai abrir a porta, deixa ele entrar, vai salvar o anjo do Senhor na tua porta, vai abrir a porta, deixa o anjo entrar, ele vai trabalhar lá dentro do teu lar, A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca pra recuar A ordem é pra marchar Eleva morrer barai Eleva rapaxandarai Quando Moisés se viu Diante do mar vermelho Ele clamou A Jeová Jeová respondeu O que clamais a mim Toque nas águas Que eu dedico a si A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca pra recuar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E nunca Vai orando, vai Vamos orar Aí está a senhora da tua igreja orando Eu oro pela minha Você ora pela sua, vai, guerreia Isso, abre a boca, abre a boca Abre a boca, abre a boca Vai orando, vai orando Eu não sei o que a tua família precisa Eu sei o que a minha precisa, vai Isso, vai guerreando, abre a boca Deus quer ouvir a tua oração Vai, vai, vai Vai, vai Dando de espada, de espada, de espada Olha essa porta que ele está fechando E com a cumbaria ele está desmanchando Olha esse filho que ele vai ancar nas drogas Vai lá Jesus, vai lá Jesus Vai lá Jesus agora Todo plano arquitetado do inferno Todo plano arquitetado de satanás Seja frustrado agora, agora Agora, agora, agora A igreja está clamando Agora, 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 agora Todo plano arquitetado do inferno Todo plano arquitetado do inferno Seja arrependido agora Pelo poder do inferno Pelo poder do inferno Pelo poder do nome de Jesus Pelo poder do nome de Jesus Quem manda na tua casa Quem manda na tua casa é o Senhor Jeová E o marido é teu e ninguém vai tomar A minha família é de Jeová 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 Você quer ir nisso? A minha família é de Jeová A minha família é de Jeová A mão de Deus está sobre o teu lar A mão de Deus está sobre o teu lar A mão de Deus está sobre o teu lar A mão de Deus está sobre o teu lar A mão de Deus está sobre o teu lar A palavra do Senhor e toma sempre, vai A diaconisa de Heliópolis com sua oportunidade Glória a Deus A igreja é dando glória Eu cumprimento amados irmãos capazes, Senhor Jesus Louvado seja Deus Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que ela está falando muito no meu coração Está lá no livro de Salmo 37 Salmo 37, versículo 1, 2 e 3 Não te indignes por causa dos malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura Confia no Senhor e faz o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado Numa tarde como essa muitas das vezes a gente quer ficar em casa Vendo uma novela, mexendo no celular, quem está em casa E a gente se esquece que os nossos problemas tem alguém que é maior do que ele para poder resolvê-los E o salmista aqui está falando não te indignes por conta dos malfeitores Os malfeitores são aqueles que se levantam contra minha vida, contra tua vida, para poder te prejudicar, para poder me prejudicar E ainda diz não tenha inveja deles Porque se a gente olhar para o lado a gente fala assim Como pode? O povo é ruim, prospera, o povo é ruim, progride, o povo é ruim, consegue tudo E eu estou aqui abarrotada de problemas e não consigo solucionar nada Mas o Senhor, ele fala para mim, para ti na tarde desse dia Cedo serão ceifados Como a erva, murcharão como a verdura Aí ele fala, confia no Senhor e faz o bem Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado Eu já estou saindo com a minha botija cheia aqui neste lugar Sendo alimentada pelo Senhor Daquilo que eu estou precisando de levar para a minha casa Daquilo que eu estou precisando de levar para a minha família Porque eu sei que aqui neste lugar Tem aquele que eu posso confiar Que vai fazer verdadeiramente muito além daquilo que eu estou imaginando O que eu penso é pequeno diante daquilo que o Senhor tem pensado Para a minha casa, para a minha família, para a minha vida Mas ele não, ele pensa grande, muito além, muito maior E ele diz para mim e para você na tarde deste dia Confia Não sei aquilo que tem tirado o teu sono Mas confia no Senhor Jesus E será bem alimentado Quando diz bem alimentado é que de nada vai ter falta Mas irmã, não vai ter falta de nada É de nada E engraçado que nós, eu e meu esposo Nós viemos para o Ministério Metodista Wesleyano Há 17 anos atrás Era metodista Wesleyano Lá perto do Brizolão Quando o Senhor passou lá com, né De frente lá do Brizolão E ali passou um tempo O meu esposo, ele sofreu do acidente Que ele não fala muito dos milagres do Senhor Mas eu abro a boca e digo que o Senhor faz milagre na terra Ele entrou para a sala de cirurgia Quase amputou a perna E ali eu passei por uma situação muito difícil mesmo E na minha casa tinha tudo Tudo cheio de água Aí eu chegava na igreja Tinha um culto de tarde como esse E eu chorava na presença do Senhor E a diaconisa, a Joselita hoje ainda é viva Porque o restante o Senhor já acolheu todo mundo Está dormindo Aí ela falava para mim assim Minha filha Servo de Deus não passa fome Ele passa da hora de ser alimentado Confia no Senhor Que o Senhor, Ele fará por você E aquilo dali eu estava vendo a mão de Deus Trabalhava no armarim Que está aqui o Valdeci que conhece Trabalhava no armarim Minha mãe saia lá do armarim Para ir lá prata Para poder comprar uma coxa com sobrecoxa Que custava R$ 1,99 na época E ali a gente partia Mas o Senhor não deixou faltar Nem o material e nem o espiritual Porque se você está verdadeiramente buscando aquele que pode fazer Você não recua, você avança Então na tarde de hoje o Senhor está falando para mim e para você Não sei qual é a situação Confia no Senhor Porque Ele continua trabalhando a meu favor e ao teu favor E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuidar de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo Ele sabe de tudo E você está passando E mandou lhe dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E quando colocar as mãos eu vou abençoar Deus mandou lhe dizer Deus mandou lhe dizer Que vai acontecer Que tudo vai passar Que tudo vai passar E meus jovens Quem cuida de você Não dorme não Levanta Tem muito alguém que te ama Deus mandou lhe dizer Que vai acontecer Deus mandou lhe falar Que tudo vai É fase É fase Daqui a pouco acaba Ela é revassada É fase Toda história tem começo Meio e fim Isso é fase Daqui a pouco vai passar Vem falar de Deus Oh glória a Jesus Glória a Deus A paz do Senhor Para a amada igreja Você pode dar uma linda Salva de palmas pro Senhor Natal desse dia Mas dá uma linda Linda, linda, linda Linda mesmo Aplauda, aplauda, aplauda Sabe por que igreja? Porque você é mais do que vitorioso E porque você foi escolhido Pelo Senhor Para estar aqui na tarde Nesse dia Então aplauda Aplauda, glória a Deus Aleluia Esse Deus maravilhoso Eu sinto a presença de Deus Aqui no nosso meio Aleluia A presença é notória Aleluia Eu quero compartilhar Com a amada igreja Uma palavra aqui Aleluia Rápida, breve Porque já estou sedento E ansioso Para ouvir o nosso Preleitor da tarde Aleluia E verdadeiramente Amada igreja Desde o momento Eu coloquei meus pés Pelas portas Eu estou sentindo A presença de Deus Pastor E realmente Quando eu entrei ali A memória foi lá atrás 17 anos atrás Quando eu vi a cruz Ali na frente Falei Meu Deus Metodista É minha casa É minha origem Sabe Eu tenho um carinho Muito grande Pastor Aleluia Hoje nós estamos No ministério Assembleano Mas em todos os lugares Que eu vou Aleluia Eu sempre falo Com amor Com carinho Com respeito Sobre a igreja Metodista Eu tenho um carinho Muito grande Porque Aleluia Muito do que hoje Eu sou Aleluia Na presença de Deus Aleluia Eu devo aos ensinamentos Que eu obtive Que eu adquiri No ministério Metodista Então vocês estão Sendo bem guiados aqui Bem conduzidos Da palavra de Deus Amém Glória a Deus Mas sem mais delongas Eu vou deixar aqui Com a Mada Igreja Uma passagem que fica No livro de João Aleluia No capítulo 2 Aleluia Do versículo 6 Até o versículo De número 9 Amém Glória a Deus Que diz assim Amada Igreja E estavam ali Postas seis talhas De pedra Para as purificações Dos judeus E em cada uma Cabiam duas Ou três Metretas E disse-lhes Jesus Enchei de água Essas metralhas E encheram-nas Até em cima E disse-lhes Tirai agora E levai ao mestre Sala E levaram E logo que o mestre Sala Provou a água Feita a vinho Não sabendo De onde viera Se bem que o sabiam Os empregados Que ali tinham Tirado a água Chamou o mestre Sala Ao esposo E disse-lhe no 10 Todo homem Põe primeiro O vinho bom E quando já tem Bebido bem Então o inferior Mas tu guardaste Até agora O bom vinho Ei Eu quero te dizer Na tarde desse dia Aleluia Que por mais Aleluia Que a circunstância Na tua vida Possa parecer Como aquela O imundo No puro E Jesus Quer mudar A tua história Na noite desse dia Na tarde desse dia Ele quer mudar Ele quer mudar os teus sonhos Ele quer trazer tudo aquilo Que outrora você acha Que não vai acontecer Ele quer fazer que aconteça Porque ele fez assim Na minha vida É ele que muda a história Ele transforma O homem podre O homem que está Aleluia Saia daqui Levando a sua vitória Saia daqui Com a certeza Aleluia De que você fez A melhor escolha Que era de estar aqui Na tarde desse dia Louvando e bem dizendo O nome do Senhor Amém E assim eu agradeço A minha oportunidade E peço mais uma vez Uma linda salva de palmas Para o Senhor Glória a Deus Aleluia Meus irmãos Falar de oferta Eu sou horrível Para falar de oferta Horrível Bastou ruim Para falar de oferta Sou eu Valdecia fera Valdecia é É crânio Para isso Mas eu Me sentei ali E vi um texto Bíblico na minha mente Não sei se vai sair de oferta aqui Mas vai sair alguma coisa De Deus aqui Se vai sair de oferta Não sei Deus diz que quando O servo de Abraão De Abraão Ele é Zé Recebe uma ordem De Abraão Para ir buscar Uma esposa Para Isaac E ele vai Faz o seu juramento Que era botar a mão Debaixo da coxa Enfim Ele quando ele vai buscar Ele põe no coração A primeira moça Que eu encontrar E eu pedir água E ela me servir Essa será a moça Que irá se casar com Isaac O texto vai dizer que Ele encontra a Rebeca Com o cântaro No ombro E ele pede água E ela enche O cântaro Para servir água A esse moço E quando ele Está bebendo água Antes De ele pedir Para ela dar água Os camelos A Bíblia diz Que ela desce Ao cântaro Desce ao poço Enche Sobe E dá água Para o camelo A Bíblia diz Que ela desceu Ela desceu Encheu E subiu Repete comigo Desce Enche Sobe Mais uma vez Desce Enche Sobe Se ela desceu Encheu Subiu E deu água aos camelos Logo ele o colocou No seu coração É essa e será a moça Que irá se casar Com o Isaac Esse texto Me lembra Bem na mente Agora Por quê? Porque A Diagonista Diz que sair De casa Uma tarde É complicado Para todo mundo Eu tenho Péssima mania De Eu levanto muito cedo 13, 20 da manhã Hoje Já estava trabalhando Então Depois do almoço É natural Tirar uma pestana E hoje Não dá Tirar a pestana Eu vou Então tem Almoçar Se ocupar com alguma coisa Preparar alguma coisa Para estar aqui E correr para cá Foi o que eu fiz hoje Me lembrou Por causa disso Porque ela Descia a fonte Enchia o cântaro E subia E subia E dava água E dava água Aos camelos Descia Enchia E subia Você veio Já desceu a fonte Já saiu de casa Já desceu a fonte Aqui é uma fonte Aqui não pinga Contra a gota O dono da fonte Só para de descer De mandar do alto Depois que Não tem mais ninguém Para receber Você veio a fonte Está se enchendo Deante de tantas palavras Que você está ouvindo Se você não tiver feita Está ruim para você Está se enchendo Já que eu me enchi Se eu vim Desci Quando eu for embora Eu estou Subindo E aqui para nós Você vai se deparar Com camelos Na rua Querendo água Saiu nada de oferta Né? Deixa para lá Você vai Chegou aqui Encheu Você vai embora Vai subir Vai se deparar Com camelos E por favor Não deixe esse camelo Passar batido O que é camelo Pachujero? Pessoa É ser dentro De água De ouvir Uma palavra Da tua boca Dizendo Jesus tem um plano Na tua vida Para que Vim a fonte Para que Ser cheio Se eu não tenho Coragem De dar água A camelo Nenhum Você está Vindo ao lugar Errado Você está Buscando Deus Errado Já Já que Eu desci A fonte Já estou Ficando Ficando Cheio Quando eu For Para casa Eu tenho A obrigação De abordar Um camelo E dizer Deus tem um plano Na tua vida Eu não sei Para que Ser cheio Se eu não tenho Coragem De repartir Isso com Ninguém Aleluia Eu não sei Para que Ser cheio Se eu não Tenho Coragem De abordar Ninguém Na rua E dizer Deus Jesus Te ama Ele tem Um plano Na tua Vida Você está Crente A toa Você está Crente A toa Viu Aborde Alguém Quando for Para casa Vai E diz Para ele Que Jesus Tem um plano Na vida Dele Dele Oferta Não saiu Nada Mas vamos Orar Pega Sua Oferta Aí Nós iremos Ofertar O Senhor Os crianças Já trouxeram Olha Todo mundo ligado Isso Vem Vem Orar Pode vir Traz Isso Coloque No altar Glória Jesus Glória Jesus Glória Deus Glória Jesus Eu cumpri Minhas irmãs Com a paz Senhor Não, não há lugar Não há lugar Melhor Que o lugar Que eu sinto Que o Senhor Está Só neste lugar O medo O medo O medo Perde a vez E dá lugar A fé Capaz de me levar A paz Que cede Todo entendimento Quem vê Quem vê de fora Quem vê de fora Não entende Como é que estou De pé A resposta é que eu vivo de milagres Desta vez vai ser mais um milagre Eu não sei Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Vai ser perfeito Como tudo O que Ele faz Não, não há lugar Não há lugar Melhor Que o lugar Que eu sinto Que o Senhor Está Só neste lugar O medo O medo Perde a vez E dá lugar A fé Capaz de me levar A paz Que cede Todo entendimento Todo entendimento Quem vê de fora Não entende Como é que estou De pé Como eles Conseguiram Conseguiram A resposta é que eu vivo de milagres Desta vez vai ser mais um milagre Eu não sei Eu não sei como Deus irá fazer Mas eu sei Ele vai ser mais um milagre Ele vai ser mais um milagre Perfeito Eu não sei como Deus irá fazer Mas E assim eu agradeço a minha oportunidade Coloque a mão no seu coração e diga preparado a Deus Assim não diga preparado a Deus Está o meu coração Está o meu coração Para receber a tua palavra Diga Nós estamos maldecido Saudades irmão com a paz do Senhor Amém Glória a Deus Quando estão felizes com Jesus Diga glória a Deus Deus é bom né irmão O tempo todo A benção de Deus ela não tarda e nem falha Ela chega na hora certa Chega na hora Que tem que chegar Amém Me encontro feliz essa tarde Por poder estar aqui Sendo pregoeiro da palavra do Senhor Isso é um privilégio Desculpe a demora pastor O pastor deve ficar preocupado Pensando cadê o pregador Foi muito corrido hoje Trabalhando graças a Deus Pra lá e pra cá Peguei a dutra engarrafada duas vezes na ida E na volta Mas cheguei Vim por causa de Jesus Né irmão E também vim pra poder honrar a palavra Ao pastor Jário Porque eu gosto muito Muito irmão Dele gosto muito como amigo Amigos são aqueles que aparecem Quando todos desaparecem Não são só aqueles que nos dão flores Mas aqueles que também nos ajudam Tirar espinho E com certeza uma coisa Que eu honro é a aliança Quem tem aliança no deserto Tá propício Pra depois entrar no palácio Então vim de lá pra cá Falando com a minha esposa Ela falou assim Ó pastor Jário É uma pessoa que a gente gosta muito Falei Não vamos embora Vamos tá lá Vamos com tudo Amém Quero agradecer Por essa oportunidade Os irmãos também Né Marluce Seu esposo Né Rosilene E toda essa família Que nós estamos aqui Amém irmãos Sem mais delongas Abra comigo A sua Bíblia Livro do profeta Primeiro livro Atribuído ao profeta Samuel Capítulo de número 17 Versículo De número 47 Um texto bem conhecido Da Bíblia Sagrada Primeiro livro Atribuído ao profeta Samuel Capítulo de número 17 Versículo 17 Diz assim a palavra de Deus E saberá toda esta congregação Que o Senhor salva Não com espada E nem com lança Porque do Senhor É a guerra E ele vos entregará Na nossa mão A igreja pode repetir E saberá Que o Senhor salva Não com espada Porque do Senhor E ele E a igreja pode se sentar Glorificando o nome do Senhor Queridos O texto que acabamos de ler É um texto bem conhecido Um texto bem curriqueiro Da Bíblia Sagrada Um texto onde vai contar A história De Davi A história de como Deus escolheu Davi A história de como Davi Derrubou Golias Está inserido nesse texto De 1 Samuel Esse texto me chama Muita atenção Porque os irmãos Conhecem a história Da Bíblia Sagrada Onde o povo Necessitava de um líder Para poder os conduzir O povo pedia um líder E o povo agora Vai escolher Saúl Como líder E Deus vai permitir Aquela escolha do povo E Saúl agora Ele vai começar a reinar Pastor Jairo Em Israel Por escolha do povo Pela democracia O povo vai escolher Alguém Para poder reinar Sobre eles E o que vai acontecer Saúl aparentemente Vai ser no início Um bom rei Mas depois Saúl Vai começar a ficar soberbo Depois Saúl vai começar A se tornar Uma pessoa Obstinada De coração E outras coisas mais E isso vai provocar A ira de Deus Porque se tem uma coisa Que Deus gosta É de gente humilde A Bíblia vai dizer Que Deus dá graça Ao humilde Mas Deus resiste Ao soberbo Saúl também vai se tornar Um rei Com poder na mão Um rei obstinado Ele vai querer Ele vai querer Executar A tarefa Que não pertencia a ele O profeta vai dizer Ei, espera Porque tudo Tudo de Deus Tem um tempo Espera Porque você não é sacerdote Você não pode sacrificar E Saúl O profeta vai demorar Saúl vai lá E vai sacrificar Quando o profeta Irmão Vai chegar diante de Saúl E vai dizer Ei, porque você sacrificou Você não é sacerdote Você não tem autonomia Para poder fazer tal coisa Saúl Em vez de se arrepender Saúl vai argumentar E todos nós sabemos Que quem é bom de argumento É ruim de arrependimento Ele vai argumentar Dizendo Ei, você demorou Irmãos, tem uma coisa Que move o coração de Deus É quando a gente se arrepende Não é quando a gente argumenta Por que que a nossa geração Hoje é uma geração Que com muito conhecimento Perece muito Eles tem Eles tem a tecnologia Ao favor deles Eles tem tudo Eles tem a tecnologia Eles tem os avanços Ao favor deles E mesmo assim Eles perecem Por quê? Porque eles são bons de argumento Mas eles são ruins De arrependimento Hoje uma criança Com nove anos de idade Ele tem mais informação Do que o imperador romano tinha Para poder governar Todo um país O problema não é Eu ter informação O problema é O que que a gente faz Que é a informação Que a gente recebe A geração interior Nossa Não era tão inteligente Porém Não tinha inteligência Mas tinha sabedoria Que é maior do que a inteligência E aí O que vai acontecer? Deus ele vai ficar irado Porque foi o povo Que escolheu Então agora Deus vai escolher alguém E vai amostrar O esquisito Por que escolheu Aí a primeira coisa De aconiza maluco Que Deus vai fazer Vai aparecer para o profeta Vai chamar o profeta Samuel A Bíblia vai dizer Que Deus chama o profeta E vai dizer assim para ele Ei Enche sua botija de azeite E vem E vem Primeiro quesito Para poder ser profeta Irmão Tem que ouvir Deus Não existe ser profeta E não ouvir Deus falar Porque profeta Que é profeta Ouve Deus Segundo quesito O profeta Que é profeta Carrega a botija Para poder encher ela de azeite Foi falar disso aqui Nessa tarde? Aleluia E o terceiro Segue a Deus Aí o profeta Rosilene Vai questionar a Deus Dizendo Senhor Mas se eu for Para poder levantar um rei O rei que está no lugar agora O rei vai querer me matar Aí Deus dá uma lição Para o profeta Tem coisa na nossa vida Irmão Que ninguém precisa saber Vou de novo Tem coisa na nossa vida Que ninguém precisa saber É segredo Você E Deus Deus vai dar a segunda lição Para o profeta Deus vai chegar para ele E vai dizer Ei Até quando Terá dó De Saúl Porque eu tenho rejeitado ele Irmão Quanta das vezes Nós estamos perecendo Porque a gente está com pena De quem Deus rejeitou Deus está dizendo Não fala Tu fala Deus está dizendo Não anda Tu anda Deus está dizendo Não bota dentro da tua casa Tu coloca Quer ver Quer ver Eu estou na linha do culto Foi falado de Abraão aqui Deus faz uma promessa Abraão E Deus fala Sai da tua casa Da tua parentela Vai para a terra Que eu vou te mostrar Deus fala Deus fala com Abraão Aí Ló vai lá Vai junto O que que acontece Abraão permitiu Ló ir Os irmãos conhecem as histórias Lá na frente da problema Pastor Lá na frente da confusão Lá na frente da contenda Abraão olha para o céu E pergunta Deus e agora Ué Tem coisa irmão Que acontece na nossa vida Que bota a nossa vida De cabeça para baixo É porque a gente permite Então quer um conselho A partir de hoje Corta agora Para poder não te dar problema Lá na frente Corta agora Para poder não trazer Confusão lá na frente Corta agora Para não embaralhar A sua vida Lá na frente Se Abraão Corta lá no início Não tinha problema nenhum Irmão Não cortou no início No mês vai dar problema Não quero nem falar o final Não precisa nem ser pós-graduado Então Deus chama o profeta E fala até quando Terá dó de Saúl Eu já tenho rejeitado Enche e vem Aí ele enche a botija E ele vai irmão Quando ele chega na casa De Gessé O Belemita Quando ele chega lá Deus vai trazer algumas lições Para o profeta Para o pai de Davi E para os irmãos dele Deus escolhe E vai dar lição Porque escolheu Já que o povo não sabe escolher Escolheu errado Deus fala Agora deixa na minha mão Agora deixa comigo Que eu vou escolher Mas não se mete na minha escolha Porque tem gente que é assim Não sabe escolher Ainda quer se meter Na escolha de Deus Se é eu fazia assim Se é eu fazia assado Não, não é você Porque não é você ainda Deixa Moisés primeiro morrer Vai até chegar a verde Josué Matar na verde Moisés Aí a Bíblia diz Que ele chega lá Quando ele chega Irmão Chega os mais robustos Os irmãos de Davi Eliabe Samá Abinadabe Aí Deus vai falar para o profeta Ei, eu não vejo Como o homem vê O homem vê o que está por fora Mas eu vejo o coração Irmão O nosso rosto Todo mundo pode contemplar Agora o nosso coração É só Deus Porque o profeta Estava achando Que era Eliabe Eis aqui Deus não tinha nem falado Ele já estava dizendo Eis aqui O rei que Deus escolheu Deus não falou nada Por quê? Porque Saúl A Bíblia diz Que ele era formoso à vista Então O profeta pensou Deus tirou um formoso Vai colocar outro Mais bonito no lugar Mas a escolha de Deus Não é a escolha do homem Irmão O critério de Deus escolher Não é a mesma forma Que o homem escolhe Então Deus Está falando Está ensinando o profeta Não é a aparência Eu contemplo O coração Deus trabalha Com a intenção Do coração Ele sabe O que está no meu coração Ele sabe O que está no teu coração Tem muita gente Aí enganada Irmão Tem muita gente Enganada Porque o padrão de Deus Não é o padrão humano Tem muita gente Que está aprovada Pelo homem Está reprovado Por Deus Tem muita gente Que está aprovada Por Deus E está reprovado Pelo homem Marcos capítulo 10 Versículo 17 A Bíblia diz que Jesus Num tempo onde o ministério dele Sofria rejeição A Bíblia diz que Vem um jovem rico Se apresenta diante dele Primeira coisa que o jovem rico diz Mestre Chamando Jesus de mestre Aonde os fariseus Chamavam de Moisebu Jesus olha para ele E ele pergunta O que farei eu Para poder herdar a vida eterna Irmão Essa é a linguagem Que qualquer pregador Qualquer pastor Gostaria de ouvir Alguém entrando por essa porta Perguntando Como é que faz Para poder herdar a vida eterna Jesus pergunta para ele E os mandamentos Ele diz Guardo desde a mocidade Não matarás Não furtarás Não defaldarás Fala até bonito Se prostra E adora Irmão Discípulo de excelência Os discípulos Ficaram tão perplexos com ele Que abriram até caminho Para ele poder passar Para todo mundo Os discípulos dificultou Dificultou para a mulher Do fluxo de sangue Dificultaram para o Jairo Cala a boca Não incomoda o mestre Dificultaram para todo Dificultaram para o cego De Jericó Fica quieto Não incomoda o mestre Mas era jovem E era rico Facilitaram para ele Aí Jesus deu uma lição Para eles também Tem muita gente Que está aprovado por homem Mas está reprovado por Deus Vamos ver se ele está aprovado mesmo Disse que eu sou bom Disse que eu sou mestre Disse que quer herdar a vida eterna Mas a prova com Deus É a prova de renúncia Renuncia a tudo que tu tem Dá os pobres E me segue Renuncia Aí a Bíblia diz Saiu triste Contrariado E disse que dura Eram aquelas palavras Estava reprovado Está aprovado para todo mundo Mas para Deus Ele estava reprovado Por isso que Deus vai confundir o profeta Eu não vejo Como o homem vê Por isso nós devemos Irmão Estar aqui Buscando a Deus Colocando a nossa vida No altar Consagrando a nossa vida Para a gente não ficar enganado Não ficar confundido Andar na direção Que Deus tem para nós Aí agora o profeta Já está tonto Falou para ele Olha Não tem mais nenhum Aqui na tua casa não Porque até agora Deus não escolheu ninguém Até Gessé Estava confundido Tinha sete filhos Mas esqueceu de um Está coçando a cabeça Olhando e falando É Aqui não tem não Aí Deus vai dar uma lição Para o pai Cuidado irmão Para quem você não está dando nada Porque Deus pode estar depositando tudo Vou de novo Cuidado Para quem você pode não estar dando nada Porque Deus pode estar depositando tudo Cuidado Cuidado Tem gente que menospreza Tem gente que desdenha Tem gente que descredibiliza O pai O próprio pai está dizendo Ei Eu acho que aqui não tem mais ninguém Ele está esquecendo Cuidado Cuidado com quem você não está Depositando nada Porque Deus pode estar Depositando tudo E uma coisa que eu acredito irmão Está para nascer anjo no céu Homem na terra Demônio no inferno Que vai impedir Aquilo que Deus tem para fazer Na vida de um homem De uma mulher consagrado a ele No tempo de Deus A unção te busca Aonde você estiver Para poder cumprir o propósito dele Vou de novo No tempo de Deus A unção vai te buscar Aonde você estiver Para poder cumprir o propósito de Deus Não tem mais ninguém aqui não Não Agora vai entrar a unção A unção foi buscar Foi buscar Davi lá no pasto Foi buscar Ninguém se assenta Enquanto não chegar Aquele a qual Deus tem escolhido No tempo de Deus Não tem jeito A unção vai te buscar Para poder cumprir Para poder cumprir o propósito dele Na tua vida Deus é especialista Em transformar Fracasso em sucesso Não tem jeito Irmão Eu digo Que Deus é especialista Ele gosta dessas coisas Já que não tem ninguém Então vai agora Vai buscar a ele E buscou Vem para o culto Está mais ligado Que qualquer muito irmão Que ficou em casa Vem para o culto A unção foi buscar ele E ele foi ungido O que é a unção? A unção é capacidade Irmão Para fazer Deus vai te capacitar Eu não sei Para que ele te chamou Eu não sei O que você quer Que ele coloque no lugar Eu não sei O que você quer Que ele transforme Mas Deus é poderoso Para fazer Infinitamente mais Tudo aquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder dele Que opera em nós Eu profetizo Que mais cedo Ou mais tarde Deus vai mostrar Para todo mundo Quem você é de verdade Tu pode estar até escondido Pode estar até ninguém Dando nada por você Mas Deus vai mostrar Para todo mundo Quem tu é de verdade Porque ele sabe Que está no teu coração Traz Davi Trouxe Davi chegou Foi ungido Os irmãos conhecem a história Na frente de todos os irmãos A vida de Davi Ela foi marcada Antes da unção E após a unção A vida do crente Tem que ser marcada Pela unção Que ele carrega A nossa vida Precisa ser marcada Antes da unção E depois da unção Antes da unção E depois da unção Aí Davi foi ungido Aí foi ungido Já era irmão Ninguém toca A unção se encarregou De fazer três coisas Na vida de Davi A primeira De promover Ele não era mais qualquer um Primeira coisa A unção promoveu ele Diante de todo mundo Diante do pai Diante da família Diante dos irmãos Diante do profeta Ele era alguém Que carregava A unção de Deus Agora ele não era mais Qualquer pessoa Segunda coisa A unção passou A abrir a porta Do palácio A Bíblia vai dizer Que Saúl Ficava endemoniado E era Davi Que ia lá no palácio Tocar harpa Para poder tirar O demônio dele Por quê? Por causa da unção Lembra lá atrás Tem coisa Que ninguém precisa saber Imagina Se o profeta Unge Davi Com Saúl sabendo Quando ele fosse lá Tocar harpa Ele ia dizer Ó, mata esse cara aqui Sabe por causa de quê? Saúl estava treinando Alguém Que iria substituir ele Sem ele saber Será que Deus pode Desconfiar segredo Você fechar sua boca E não contar nada Para ninguém Ou você é daquele Que Deus deposita Algo em você Tu abre a tua boca Sai contando Para todo mundo E Deus tem que mudar o plano Será que pode? Será que Deus pode Te botar lá na mão Do inimigo O inimigo te treinar Para tu poder Substituir o lugar dele? Tu pode? Pode, irmão A gente brinca Mas as coisas com Deus É sério Ou tu vai abrir a boca E vai contar E a Deus tem que Refazer o plano Porque Jesus não é fofoqueiro Mas sabe de coisa, irmão Ou tu pode? Estreitor, né? Aí veio a unção Então aprende Que dá tempo ainda Cavalo novo Aprende marchar Ainda dá tempo Aí a unção Promoveu ele Aí vem a parte, irmão Que muitos irmãos Não gostam Pastor falou aqui Deus não está te enchendo Nem a toa, não Aí vem a parte No reino de Deus, irmão Toda vez que Deus Quer nos promover Deus nos dá um problema Aí tu fala assim Ah, pastor Pô, que isso? Não era isso que eu queria ouvir Problema não Já tem um montão Mas no reino de Deus Toda vez que Deus Quer te promover Deus ele vai te dar um problema Sabe por quê? Porque atrás de cada problema Há uma promoção de Deus Para a tua vida Deus quer através desse problema Mostrar para você Para o teu vizinho Para o teu parente Para a tua família Que ele é contigo Deus vai te colocar em situação Que ninguém resolve Mas por causa da unção Que ele depositou na tua vida Tu vai resolver Deus quer fazer isso Irmão, estamos vivendo um tempo Onde as pessoas carregam muito problema A questão não é o problema Os problemas sempre existiram O problema só acaba Quando a gente morre O problema é que está faltando É unção Está faltando unção Não é problema O problema sempre existiu Só acaba quando a gente morre Não morreu irmão Não tem problema Mas por causa de trás de cada problema Há uma promoção de Deus Porque Davi Após receber essa unção Ele entendeu que ele era diferente E a Bíblia vai dizer Nesse texto que ora nós lemos Que diz que o Senhor Não salva com espada E nem com lança Davi está no campo de batalha Ouvindo Golias Afrontar todo o povo de Israel Pedindo um homem Que encarasse ele E Davi numa ótica Ele vai dizer Ele vai falar o seguinte Ué, o que fará um homem Que derrubar esse gigante? Israel agora está com um problema Mas o que fará um homem Que derrubar esse gigante? E falaram para Davi Tu não sabe? O homem que derrubar o gigante O rei vai enriquecer de riqueza Ele pensou Opa, minha vida financeira O homem que derrubar esse gigante O rei vai dar filha em casamento Ele, opa, minha vida é sentimental O homem que derrubar esse gigante A família nunca mais vai pagar imposto em Israel Aí ele pensou A minha família Vou resolver derrubando esse gigante Três problemas em um só Vou resolver minha vida sentimental Vou resolver minha vida financeira E vou resolver minha vida familiar Então, atrás de cada problema Há uma promoção de Deus Para a nossa vida Se eu fosse intitular essa mensagem O tema seria Derrubando os argumentos Que antecedem o gigante Porque derrubar os gigantes Não teve dificuldade A dificuldade foi encarar os argumentos Tem coisa na vida, irmão Que é o argumento que nos paralisa Ué Olha só Jezabel pede a cabeça de Elias Elias fica com medo O argumento, ela disse Ela chamou lá o povo Chamou todo mundo e disse Ainda hoje eu quero a cabeça do profeta Elias na minha mão O exército dela foi atrás do profeta Elias fica embaixo de uma árvore No ribeiro lá de Querite E vai dizer pra Deus Senhor, toma minha vida Eu não sou como meus pais Ele estava pedindo a morte No projeto de Deus Nem pela morte ele passaria E quantos de nós Às vezes estamos sofrendo por antecipação Irmão, depressão da incrente dá Crise de ansiedade da incrente dá Mas aonde entra a fé? Ou um ou outro Outro entra em crise de ansiedade Ou você tem fé Porque fé é o firme fundamento Daquilo que você não vê Mas espera O problema nosso é que A gente é a geração do micro-onda A gente quer colocar lá Apertar dois minutos E já quer o resultado E com Deus não funciona assim Com Deus tem que esperar Eu estava na campanha verde Oração, oração de Daniel Oração de Daniel Oramos 21 dias Teve gente que ficou chateada Pastor, orei 21 dias Não aconteceu nada Falei, 21 dias a propósito nosso Porque Daniel Daniel Ele foi pra Babilônia Com 16, 17 anos de idade Ele foi lançado na cova do leão Com 85 anos Ou seja Daniel estava há 70 anos Orando 3 vezes o dia 210 mil Oração Como é que o leão Bota a boca num homem desse? A irmã falou assim pra mim É, pastor Eu sou 21 dias Então não orei nada ainda Eu falei Então vamos orar mais? É, irmão Porque ter fé, irmão É ter fé É agir com sabedoria E esperar em Deus A gente faz o contrário A gente age pela emoção E depois acha que Deus É obrigado a responder A resolver as coisas Na hora que a gente quer Ele não é nosso funcionário Não é Ele vai fazer Ele tem o tempo dele A benção dele não tarda e nem falha Vai chegar pra mim E pra você Na hora certa Já está tudo preparado Já está Aí, vou correr por causa do tempo Tenho 10 minutos A unção promoveu Davi Davi entendeu que era diferente Vai pra guerra Escutou o argumento Vai botar armaduras Irmão, conhece a história As armaduras de Saul Não vai dar em Davi Sabe por que, irmão? Deus conhece cada um de nós Nós somos importantes Do jeito que somos 200 milhões de brasileiros Ninguém tem a digital igual Pode ser gêmeos Trigêmeos Quadrigêmeos Você é único Você é único Então Deus vai dar vitória Do teu jeito Com a tua armadura Com a tua esforça Com a tua garra Do teu jeitinho Talvez o teu jeito Pra mim não seja bom Mas se pra Deus for Já é o suficiente A vitória é tua Quem disse que tu precisa De aprovação minha Pra tu receber a vitória, irmão? Na tua Na vida do crente É Deus que decreta A última palavra Não deu a armadura em Davi Não deu a armadura em Davi Porque Deus é a da vitória dele Com as coisas dele Deus vai te dar a vitória Com as tuas coisas O problema não pode te destruir Sim, quem você resolve acreditar Se é o problema Ou se é o Deus Que é maior do que o problema Que o impossível pra ele É somente uma palavra A armadura não deu Ele vai atravessar o ribeiro Eu tava estudando um pouco De geografia bíblica Olha que interessante Naquela época Aquele ribeiro Ele costumava estar cheio d'água Mas no dia da peleja de Davi O ribeiro tava seco Deus é tremendo, irmão Pra te dar a vitória Ele enche Pra te dar a vitória Ele desvazia Pra te dar a vitória Ele fecha Pra te dar a vitória Ele abre Pra te dar a vitória Ele exalta Ele bate Ele tira quem for Da frente Pra poder te honrar O importante não é como as coisas começam E sim como ela termina O começo pode ser até meio turbulento Mas se você continuar caminhando Deus vai te dar a vitória No reino de Deus Não é quem sabe mais Quem lê mais Quem busca mais No reino de Deus É quem persevera Porque eu acho lindo Que Davi vai na presença de Saul A armadura não dá nele Ele poderia olhar pro céu e dizer Deus Eu não tenho armadura Eu não vou não Nenhum covarde vai ter uma escola de corajoso, irmão A armadura não deu em mim Eu não vou não Irmão, ele foi assim mesmo Ele continuou caminhando O gigante tá lá A armadura não deu aqui em mim não Mas continuou caminhando Esse é o nosso segredo Continue caminhando Esse é o nosso segredo Continue caminhando Porque no meio do caminho Deus vai te dar a arma Que você precisa Pra poder vencer essa guerra Que você está enfrentando É no meio do caminho Chegou no meio do ribeiro Pegou a pedra Opa, botou no cesto Se ele para Ele não tinha recebido a estratégia Então continua caminhando Vai ser no meio do caminho Deus vai te dar a estratégia Deus vai te dar a arma Pra você poder vencer Essa guerra que você está enfrentando Aí que eu acho interessante Tem uns cinco minutos O texto Quando vai falar de Golias Vai dizer Era homem de guerra Desde a mocidade O escudeiro Teu escudo Teu escudo tinha cinquenta quilos Trinta e cinco quilos Tinha coraça A lança Tinha três metros E eu estava lendo esse texto Eu falei Deus Quando se trata de Golias Sete versículos Exaltam o inimigo Quando se trata de Davi A Bíblia diz E o Senhor era com ele Deus falou comigo Valdeci Problema não se enfatiza Problema se resolve Irmão Para de enfatizar Problema Tu serve um Deus do impossível Está na mão de Deus Não brinca de pique não Está contigo Está comigo Está contigo Está comigo Deixa só com ele Que ele vai resolver E ele vai te dar vitória Não viga o negócio Está com ele Está com ele Está com quem o pique Está contigo Ou está com ele Se está com ele Deixa ele resolver Da forma dele Davi vai O gigante está lá O gigante faz aquela graça toda Davi lança a pedra E derruba o gigante Então o que foi mais difícil Derrubar o gigante Ou enfrentar os argumentos Foi enfrentar os argumentos Então não sei qual argumento Irmão Que nessa tarde Está te paralisando Derrubando os argumentos Que antecedem o gigante Eu não sei Mas eu tenho uma palavra Para você Não se impressione Com a primeira imagem Não permita Que as circunstâncias Criam uma ótica errada De quem Deus é Na tua vida Deus já te livrou De tantas Essa daí vai ser Só mais uma No teu currículo Ele também vai te livrar Tu és um colecionador De vitória E saberá Toda esta congregação Que do Senhor É a guerra Quem vem guerrear Que não salva Não com espada E nem com lança Dele é a guerra E a gente Vamos embora Vitorioso Daqui deste lugar Levando nossa vitória Convicto Daquilo que viemos buscar Levaremos de volta Convicto Que aquele que nos chamou É fiel Para completar A boa obra Em nossa vida Se coloque de pé Eu quero orar por você A Bíblia diz Que existe uma benção Na concordância O que ligares na terra Será ligado no céu Então eu vou ligar Teu milagre Tu liga o meu E nós vamos sair daqui Irmão Com o nosso milagre Amém O pastor falou aqui Eu oro Tu ora Nós oramos Porque quando a gente ora O céu se abre E se o céu se abre A glória desce E se a glória desce O milagre acontece Senhor Deus No nome de Jesus Toma nossas famílias Nas tuas mãos Pois família É um projeto teu Pai cobre com teu sangue A poder Deus No teu sangue Toma Deus Nossa vida espiritual Nos enche Nos transborda Nos dá uma unção De ousadia Uma unção De conquista Uma unção De multiplicação Nos dá uma unção Do hebreu Daquele que atravessa Eu não sei O que nessa tarde Os seus filhos Vieram buscar Mas eu sei Que tem o Deus Do impossível Eu sei Senhor Que contigo A vitória Eu sei que o Senhor É o Deus da guerra E nós glorificaremos O teu nome Através das nossas vidas Pai Deus toma Nossa vida sentimental Toma Nossa vida financeira Abre porta Para aquele que se encontra Desempregado Dê estratégia Dê sabedoria Prospera Os profissionais liberais Deste lugar Envia recurso Pai no nome de Jesus Prospera a cada um Meu Deus A cada família Aqui representada Por cada vida Que aqui se encontra Enquanto nós estamos aqui Move lá Enquanto nós estamos aqui Transforma lá Enquanto nós estamos aqui Toca lá Nos nossos lares Na tarde deste dia Porque do Senhor É a guerra E que tu que crê nisso Dê um aplauso a ele Esta noite Deus abençoe a sua vida Deus abençoe a sua casa Sai daqui A nega canta A nega prega Eu sou suspeito De falar que é minha irmã Mas A nega é cheia de Deus Então corre pra cá Quinta-feira que vem Deus estará usando Com muita força Pra nós A benção A benção A benção A benção A benção É a benção E a benção E a benção E a benção Sem palavras Vou agradecer A benção De nós Tá Só gritar Que a gente vai pra lá Guerrear com vocês A benção A benção A todos Os irmãos Os irmãos que estão De repente Eu não oro aqui uma oração de agradecimento pelos irmãos que estão doando o lanche após o culto mas eu oro, agradeço toda vez que a irmã Samira me dá a notícia que alguém doou na mesma hora eu dobro o joelho e agradeço a Deus e oro para Deus multiplicar aquilo que você tem doado para a obra viu? Deus abençoe poderosamente vamos para o nosso lar eu quero que você levante a mão para o céu que o grande amor de Deus que as doces consolação do divino Espírito Santo que a graça salvadora de Jesus Cristo esteja sobre a tua casa sobre os teus filhos hoje e para todos sempre você diz vai em paz tem um lanche aqui do lado, viu irmãos? não precisa se lanchar não a graça são Obrigado.